E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile. E você deve estar se perguntando aí, JL, cadê a campanha do México? Cadê o uniforme? Cadê o evento? Bom, pessoal, eu vou falar para vocês o que aconteceu e o que vai rolar por aí essa semana. Chegou uma nova box de épicos aí para vocês contratarem. Será que vocês são loucos suficientes para ir nessa box? Olha, e tem uns jogadores interessantes nela, mas os épicos são bem fraquinhos. A gente já vai conferir tudo isso agora, já chega deixando o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais. Threads, Twitter, Instagram, Facebook, é tudo JL Esportes. Agora bora para o vídeo e vamos ver tudo o que vai rolar essa semana no E-Futebol 2024 Mobile. Bom, mano, primeiramente, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, o evento e desafio do México, ele só seria válido para Estados Unidos e México. Pois bem, ele chegou, tá? Ele só está disponível para a galera dessa região. Tá vendo ele aqui? E-Liga BBVA MX Qualifier. Ah, JL, mas não chegou para mim. Calma, ele só está disponível para a galera dos Estados Unidos e México. Então, como você está acessando, JL? Bom, eu tive que criar uma nova conta, colocar para o México, como país, para o evento aparecer. Então, eu estou usando o VPN aqui, tá bom? Para poder utilizar. Não se preocupe, na conta principal de vocês não vai funcionar, nem tente, tá? Só funciona para novas contas ou para usuários que já são antigos do México e dos Estados Unidos. Então, está aí o evento. É um evento onde a gente vai ter um Qualifier, tá? A gente joga para depois passar para a próxima fase. Um round de dois, no caso, né? Mas, para a gente aqui no Brasil, não vale, né, mano? Só vale para Estados Unidos e México. Então, esse evento não chegou para a gente. Ah, JL, mas você não falou que vinha um uniforme em uma nova campanha? Pois bem, a campanha foi adiada, pessoal. Ah, por que foi adiada? Bom, lá na Apple Store, né? Na Apple Store aqui, ó. Deixa eu ir lá na Apple Store, beleza? A campanha, mano, ela está datada para essa semana. Sim, começou dia 22 o evento lá no México. Mas, a campanha com o uniforme grátis, ela está datada para quinta-feira, às 5 da manhã. Ou seja, pessoal, a gente achou que chegaria neste domingo, mas, na verdade, ela só vai chegar agora na quinta, dia 26, tá? Então, está adiado aí a campanha para quinta-feira, após a manutenção. Está aqui, ó. Olha lá, ó. Quinta-feira, 5 da manhã, tá? Evento especial, dia dos mortos. Isso aqui é lá na Apple Store, que é a Play Store do iOS, né, mano? Digamos assim. Então, está aí a imagem do eFootball 2024 lá. E aqui está a imagem do Messi, onde eles falam que o evento chegará apenas na quinta, às 5 da manhã, tá? É um evento aí, ó. Promoção dia dos mortos em andamento. Então, teremos aí o evento, sim. Só que não, né, hoje, né? Só vai chegar na quinta-feira. Ele foi adiado para esta quinta, beleza, pessoal? Então, a gente não vai conseguir pegar o uniforme agora. Esse evento do México, talvez, não chegue para a gente também, mesmo na quinta-feira, tá? Só vai vir a campanha. Então, é isso que eu queria falar para vocês, beleza, pessoal? Chegou aqui evento também normal para a gente jogar, claro, com certeza, beleza? Essa aqui, como é uma conta nova, eu vou ficar mostrando vários eventos, mas não se preocupa aí, tá? Os eventos novos que chegaram mesmo foi o English Club Tournée, Spanish Club Tournée, e esse daqui, English e Spanish Club, onde você pode escolher um time da Espanha ou da Inglaterra para jogar e ganhar as tão sonhadas 50 moedinhas, beleza? É isso aí, tá bom? Foi o que chegou de eventos, esses três eventos aqui, ó. Spanish e English, e esse English e Spanish, tá ok? A box que chegou, galera, foi a box aí de épicos da Inglaterra com ímpetos, né? O English League Guardians, tá? É uma box aí que não é interessante, mas tem jogadores interessantes como destaque. Por exemplo, o Zinchenko, o Alisson, o Botman, o Walker e esse Onaná, tá? São jogadores interessantíssimos, cartinhas muito boas e valem bastante a pena, tá? A gente vai fazer a ficha deles aqui, se você teve coragem de girar nessa box, eu vou mostrar os melhores treinos para vocês agora. Começando aqui, galera, pela cartinha do Onaná, que é um dos melhores também dessa box, além dos épicos, né? Os épicos nem tanto. Eu confesso para vocês que os destaques estão melhores que os épicos. Esse Onaná tá muito brabo, estilo Patrick Vieira lá do PES 21. Pique Vieiraudo, né, mano? O cara é primeiro volante, tá? Ele tá com talento defensivo sensacional, dedicação defensiva boa, desarme e agressividade, tá? Simplesmente incríveis. Tá tudo muito bom. Tem uma velocidade ok, a resistência também tá ok ali. Tem um passe rasteiro ok e um passe alto também ok. A ficha dele ficou assim, ó. 8 no passe, 4 no destreza, 8 de força nas pernas, 6 de força na bola aérea e 16 de defesa. Simplesmente é uma cartinha muito boa. Ele tem interceptação, superioridade aérea, passe de primeira, passe aéreo baixo, carrinho. Se colocar um bloqueador nele, ele fica perfeito ali para volante. Outro cara que tá muito bom é o Bottman, mano. O Bottman veio de zagueiro e ele tá simplesmente aí incrível, tá? A cartinha do Bottman, ele tem bom talento defensivo, dedicação defensiva, desarme, agressividade, contato físico, impulsão, resistência e cabeceio. Bottman tem 1,93m. É um zagueiro alto, né? Então é um zagueiro bom que tem bastante contato físico. Isso aí é muito bom também. Tá? E a ficha dele tá no automático, tá? 2 de destreza, 4 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea, 12 de defesa. Cartinha muito boa. Tem bloqueador, tem interceptação, tem marcação individual, tem superioridade aérea, tá? Espírito Guerreiro. Então é uma cartinha muito boa mesmo, cara. Essa cartinha do Bottman também. Surpreendeu demais essa box com essas cartinhas apeludas. Zinchenko. O Zinchenko é uma cartinha também que é bem bacana. A gente deu uma modificada na cartinha do Zinchenko. Ele de MLE. Pode chegar a 100 de geral. Você treinando desse jeito aqui, ó. 7 no passe, 9 de destreza, 13 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea e 9 de defesa. Ele fica com boa velocidade, aceleração, força do chute, resistência, dedicação defensiva, boa ficha defensiva ali, top. Passe alto, passe rasteiro, ok, tá? Cartinha muito boa desse Zinchenko, cara. Boa mesmo. Tem cruzamento preciso, liderança, espírito guerreiro, controle de domínio. Cartinha top, viu? Temos também, galera, o Kali Walker, tá? O Walker é uma cartinha muito rápida. Uma cartinha boa mesmo. Um lateral top, tá? O Walker tem boa dedicação defensiva, desarma, agressividade, talento ofensivo ok. Boa velocidade e aceleração, força do chute, resistência, tudo ok ali. A gente aumentou o passe dele também. Então a gente deixou a ficha dele muito top. A gente mexeu na ficha e deixou assim, ó. 10 no passe, 8 de destreza, 10 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea e 10 de defesa, tá? Pra você ter um Walker bem top. Tem espírito guerreiro, afastamento acrobático, interceptação, marcação individual, arremesso lateral longo, passe aero baixo, controle de domínio. É uma cartinha muito boa esse Walker. Temos também aí o Alisson. Primeiro o Alisson pegando 100, né, mano? Todos os outros pegaram 97, 98, 99. E temos o Alisson pegando 100 e a gente modificou a ficha dele e deixou assim, ó. 1 no passe, tá? 1 no passe, 4 de força na bola aérea, 9 de goleiro 1, 11 de goleiro 2, 9 de goleiro 3. Aí ele pega 100. Também não automático, ele também pega 100. Mas aí a gente melhorou o que nele, tá? A gente melhorou o reflexo, o alcance e também defesa de goleiro. O encaixe de goleiro também. Então ficou aí muito top esse Alisson, beleza, galera? Ele ficou bem bacana mesmo. Uma cartinha boa pra você utilizar. E agora, mano, os épicos dessa semana, né? Que é o Irving, começando por ele aqui. A gente deu também uma modificada na ficha dele. Na verdade, eu acho que eu nem modifiquei a ficha do Irving. O Irving é o automático mesmo. É 5 no passe, 4 no drible, 8 de destreza, 13 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea, 8 de defesa. O Irving tá no automático porque é uma cartinha que já tá com a ficha boa. Não precisa mexer. Uma cartinha que tem um ímpeto ali legal, tá? Em passe, né? E aí, é uma cartinha muito top pra você utilizar na sua lateral. Claro que, comparado a outros jogadores, não vale muito a pena ir nessa box. Aí a gente tem o Shagiven. Eu me arrisco a dizer que é o pior goleiro do game, cara. Goleiro baixinho, tá? Mas a ficha dele veio absurda, né? Se você for fã ou quiser ir em busca, você pode ir. Goleiro com 96 de talento de goleiro. Encaixa 90. Reflexo 90. Alcança 87. Defesa de goleiro 85, tá? Aí ele tem impulsão 77. Aí isso aí já mata ele. Por quê? Porque ele é baixinho. Então não tem impulsão. E aí já quebra, né? É um goleiro realmente, galera, muito ruim. Não vale a pena, não. O melhor da boxe, galera, é o Xabi Alonso. O Xabi Alonso que tá de primeiro volante e tem uma cartinha bem bacana, tá? O Xabi Alonso, a gente modificou a ficha dele e deixou assim, ó. 5 no drible, 4 de destreza, 10 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea e 14 de defesa. Ah, Jatelio, mas ele não vai pegar 100. Cara, não se liga com o overall, tá? A gente diminuiu ali que ele vai ficar com passe. Se você treinar no automático, ele fica com passe alto 101. Mas pra que isso, né? Ele é volante, cara. Então a gente precisa que ele seja mordedor ali no meio de campo, tá? A gente precisa porque ele é primeiro volante. Então ele vai defender na frente da zaga. Mais desarme, mais agressividade, mais talento defensivo, mais dedicação defensiva ali. Velocidade nem precisa muito porque o volante não precisa ser tão rápido. O passe ficou bom ainda e a gente também deixou ele com mais controle de bola, tá? Então ficou muito bom, tá? Ficou muito bom essa cartinha do Xabi Alonso. Então pra mim, o melhor da boxe é o Xabi Alonso. O Ivinho e o Xabi Alonso não valem tanta pena, não. O Ivinho ainda dá pra usar. Ok, o Xabi Alonso é bom. Mas é uma boxe bem mirradinha que não vale a pena sair em busca. Se você tirou algum destaque que eu acabei de mostrar pra você, coloca no time porque eu acho que estão até melhores do que esses caras. Então, manos, esses são aí os jogadores. Essas são as minhas fichas pra esses craques dessa semana. Se você teve coragem de girar, deixa aí embaixo nos comentários. Lembrando que nessa quinta-feira chega o evento pra vocês pegarem aí... O evento não, né? A campanha pra pegar uns um uniforme doméstico lá de graça pra gente, né? Eu acho que provavelmente vai vir na caixa de entrada, mas também que vir por iFootball Points também não é ruim não, tá? É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtir e gostou, deixa o like. E se inscreve, galera. Tá aparecendo o logo do canal aqui em cima. E do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Qualquer notícia e outra informação eu trago pra vocês aqui em primeira mão. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu demais!